Bom pessoal, continuando a série, a gente hoje vai falar de um padrão para reduzir a quantidade de classes usadas O que nós vamos fazer aqui? Nós vimos, para a gente trabalhar com esse CRUD, a gente vai ter que trabalhar com duas classes pelo menos Por exemplo, no DELETE, a gente vai usar o DELETE e o GRAND DATA, tá? Serão sempre essas duas classes? Nesses padrões, sim Então o que a gente vai fazer hoje? É justamente reduzir essa quantidade de classes, tá? A gente vai usar um outro padrão para isso, a gente vai usar o padrão FACEID, tá? Deixa eu botar aqui O que é o padrão FACEID? A tradução dele é fachada, tá? Mas tem gente que é a portuguesa, a portuguesa, o termo FACEID, usando essa cedilha, tem gente que usa o termo em inglês mesmo FACEID, tá? Qual o objetivo? Imagina o seguinte, você tem vários setores dentro de uma empresa, tá? Você quer agrupar tudo, cada setor tem a sua complexidade E você quer agrupar tudo isso, o que você faz? Você coloca aí um prédio, tá? Esse prédio tem uma fachada, nessa fachada tem uma porta de entrada E é isso que o FACEID vem resolver Ele vem reduzir uma complexidade, tá? Reduzir não, é aglomerar, simplificar essa complexidade toda, tá? Então, tem alguns textos aqui Eu vou pontuar alguns pontos Pontuar, tá? E a gente vai para o código Esse é um padrão muito utilizado Que muitas pessoas usam Não sabe que usam, tá? E facilita muito Quando você quer usar muitas classes de uma vez só, tá? Então qual o objetivo? Fornecer uma interface unificada para um conjunto de interfaces e um subsistema Ou seja, vai fornecer uma interface única Um ponto de entrada único, tá? Para um conjunto de interfaces dentro de um sistema, tá? Eu percebo que no título da fachada No texto eu coloquei FACEID Que é o FACEID, tá? Esse é o tema portuguesado, FACEID Define uma interface de nível mais alto Que torna o subsistema mais fácil de ser usado Ou seja, em vez de você usar Nesse caso aqui, em vez de você usar duas classes Ou você vai usar uma só, tá? Quando você quer estruturar um sistema Em subsistema De ajudar a reduzir a complexidade, tá? O objetivo, como o de todos os projetos É minimizar a comunicação entre A comunicação de dependência entre os subsistemas Uma maneira de atingir a subjetiva É introduzir um objeto FACEID Ou fachada Que fornece uma interface única E simplificada para os recursos E facilidades mais gerais De um subsistema, tá? Então lá Quando usar Quando você deseja fornecer Uma interface mais simples Para um subsistema complexo Foi o que eu disse lá no início, tá? Eu vou passar porque o texto Para esse padrão, ele é grande E eu vou apontar só o que importa, tá? Quando você deseja estruturar Seus subsistemas em camadas Use uma fachada para definir Um ponto de entrada Para cada nível do subsistema Foi o que eu disse mais cedo também Tá? Quais são as vantagens? Você isola os clientes Dos componentes do subsistema Dessa forma, reduzindo o número de objetos Com que os clientes têm que lidar Torando o subsistema mais fácil de usar Os clientes aqui Que ele está dizendo No caso seria o controle Model, etc, tá? E os componentes do subsistema Seria, no caso Aquelas duas classes Que a gente tem usado Outra vantagem Promove um complemento fraco Entre o subsistema E os seus clientes Tá? Então quando você precisar mudar Aquelas classes Tiver que adicionar Uma terceira classe Por exemplo Você vai usar Você vai adicionar Aquela terceira classe No façade E o cliente não vai perceber Tá? Esse seria Um exemplo Nós temos aqui Três clientes Que usam vários subsistemas Tá? Quando a gente usa o façade A gente fornece um Um mecanismo único Tá? Para vários subsistemas Isso acontece muito Com endpoint Com REST Com API Com SOAP Geralmente Esse é o padrão É o usado De cara Nesses Sistemas Vamos para o código Então vamos lá Vamos lá Vamos criar aqui Eu vou chamar Esse façade De SQL Vou criar uma classe genérica SQL SQL Sim Vamos lá Só que aqui eu creio Eu quero Uma classe SQL Namespace Nem lembro qual namespace Que eu estou usando Bota isso aqui mesmo Tô dando pipi mesmo Tá certo Vamos lá SQL Nós vamos ter aqui Insert Delete Update Select Por enquanto Eu não vou mexer Tá? Vamos O Select Provavelmente Próxima aula Tá? E depois Depois do Select Vamos tomar Um pouquinho Mais complicado Porque nós vamos Mexer em filtros Não sei se vocês Perceberam Mas Todos os dados Que entram Nessas classes Ela está sem filtro Não tem como Colocar aspas Não tem como Filtrar SQL Injection Então Nessa aula Um pouquinho Mais complicada Eu vou mostrar Como fazer isso Tá? Na próxima Vamos mexer Com o Select Ver como Fazer a magia Do Select Trabalhar Sem usar Muito código Tá? Lembra do Solid Lembra do Dry Do Kiss Pouco código O que nós vamos Fazer aqui Com o Insert Vai ter uma Table Vai ter Um Data Se Data Vou mexer Com um Array Tá certo? Delete Delete Ele tem Um Index Value Index E tem uma Table Update Tem uma Table Conjunto de Dados Numa Index Um Value Para ser Index Tá? O Select Por enquanto Eu não vou mexer nele Deixa eu ver aqui Vamos fornecer um Não Por enquanto não Ele ainda tem que ter o valor Que ele vai ser retornado Tá? Que nós vamos usar o Select Vamos pegar aqui Desculpa No Insert Vou pegar aqui O Código do teste Vou pegar aqui New Insert Vou pegar o Bridge Data Vamos lá Vamos lá O que eu estou fazendo aqui, estou testando a classe insert, estou colocando a tabela que eu quero usar, pegando bridge data para tratar o setkey, tratar as chaves e os valores que eu quero, agora vamos para o delete, e eu estou retornando, porque ele só vai fazer o tratamento retornar a SQL para mim, por isso que o nome é SQL, e como eu não tenho nenhum método abstrato, não posso colocar ela como abstrato, ela vai ser usada diretamente, distanciada, delete, vou fazer a mesma coisa no delete, vai ficar uniforme com o método acima, e lá, aqui um return, delete, e aqui um retorno, e aqui mais embaixo, update. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Agora tem essa data aqui que vamos entender. Isso aqui é o index. Lembrar, na verdade, o value. Isso aqui é o data por. Ok? Beleza. Já está nesse aqui. Agora vamos fazer os testes Alaskar de teste Vamos fornecer aqui Nosso provider Para delete Certo Let provider Vamos aqui para o insert Update provider Cadê? Vamos fazer Nosso setup E o tier down Ok Fazer o que? SQL Vamos executar esse teste Para ver SQL test Não encontro Nenhum teste encontrado na classe Então vamos lá Começar com Insert Certo Vamos lá Teste de insert Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Jurt Jurt Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar. Vamos lá. Procurando argumento 1, tá. O que foi isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Não bate com uma string. Isso aqui era para retornar uma string. Isso aqui retornou uma string, isso aqui não. Vamos lá. Verdinho. Passou. Ok. Vamos passar agora para o... Delete. Vamos pegar o delete. Um... Um... Provider. Ok. Então vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar aqui. Aqui. Delete. Ok. Tem um index. Tem um value. Não. Tem um table. Index value. Index value. Isso aqui. Isso aqui some. Ok. Vamos lá. Verdinho. Passou. Beleza. Passou. Vamos aqui agora com o... Se eu posso fechar, agora vem para... Update. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui tudo. Se eu não me engano, eu coloquei o update provider. Vamos lá. Se eu não me engano, eu coloquei o update provider. Vamos lá. Vamos aquische bem prestado. Vamos arrumar aqui. Vamos lá. Vamos aplicar o update. Update. Vamos lá. E aqui também o update Tá certo? Então vamos lá ver que isso aqui é o update Vou pegar aqui esse data table Vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí E aí Esse array multivalorado aqui eu só estou usando no teste, quando for para valer a ver, eu não vou usar um array multivalorado assim não, vou colocar aqui 2, aqui vou colocar tipo id, aqui 2, não vai ter esse array multivalorado, vamos agora fazer o teste, verdinho, agora vamos testar todas as classes, não houve nenhuma quebra de teste, todos eles estão rodando, certo? Show de bola, até a próxima.